Mais uma vez me entreguei Como pude ir contra a minha própria lei Mais uma vez eu vacilei Nesse jogo de querer eu sei que Eu sei podia ter controle sobre meu coração Isso que aconteceu não foi uma ilusão Agora você se foi antes de me acordar Pra não me dar satisfações e nem me magoar Que burrice a minha Eu fui me envolver com alguém que não queria nada Que burrice a minha Queria entender como foi dessa mancada Que burrice a minha Estava tão bem até tu perceber Que burrice a minha Não dá pra disfarçar e o que é que eu vou fazer Mais uma vez me entreguei Como pude ir contra a minha própria lei Mais uma vez eu vacilei Nesse jogo de querer eu sei que Eu sei podia ter controle sobre meu coração Isso que aconteceu não foi uma ilusão Agora você se foi antes de me acordar Pra não me dar satisfações e nem me magoar Que burrice a minha Que burrice a minha Fui me envolver com alguém que não queria nada Que burrice a minha Queria entender como foi dessa mancada Que burrice a minha Estava tão bem até tu perceber Que burrice a minha Que burrice a minha Não dá pra disfarçar e o que é que eu vou fazer Que burrice a minha Eu fui me envolver com alguém que não queria nada Que burrice a minha Queria entender como foi dessa mancada Que burrice a minha Estava tão bem até tu perceber Que burrice a minha Que burrice a minha Não dá pra disfarçar e o que é que eu vou fazer Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Legenda Adriana Zanotto